Olá a todos. Este é o segundo vídeo que eu gravo sobre uma... eu estou há 10 anos na TricPedia. É a primeira vez que eu tenho tantas edições revestidas e eu acho isso bizarro, né, na minha opinião. Ontem eu fui bloqueado pela segunda vez, eu primeiro consegui, eu bloqueei, depois desbloqueei e agora eu não vou mais entrar em... deixa bloqueado, é bom mesmo que eu não entro mais. Mas eu gosto de explicar para vocês realmente como foi a história, assim, em geral. Eu estou há 10 anos na Wikipédia, eu tinha parado um tempo por questões mesmo de estresse na Wikipédia, mas não eram coisas tão sérias, eram mais questões mesmo de estresse, de um monte de que as pessoas ficam revertendo, revertendo as edições e aquilo te estressa muito, mas são reversões pequenas, mas aí eu dei um tempo, né, uns três anos e voltei de novo, né. Só que, acho que faz dois anos que eu voltei a editar e tenho editado muito, né, e tem um artigo especificamente que eu sempre dei muita atenção, que é o artigo Trocar Onde Eu Moro, porque eu tenho acesso assim, eu tenho tentado documentar informações de Antônio Pereira, de onde que eu moro, e estou há 10 anos trabalhando no artigo de Antônio Pereira, então tem tido muito cuidado. É fato, isso não estou mentindo, é fato que algumas referências lá são minhas, mas porque não existem essas referências, não existem. Por exemplo, lá tinha uma referência de um projeto que eu faço de documentação de fauna da região, e eu tive a desavença com uma pessoa em um único artigo, que era sobre duas evangelistas, que é um político, né, e a desavença era que até aí não foi tão grave, né, até aí foi ok, eu fiquei estressado, mas foi onde começou, mas não foi ainda o problema. Eles colocaram o artigo para eliminação direta, desculpa, a eliminação sobre o consenso do artigo do evangelista, a minha justificativa é de que se todos os políticos têm, por que ele não pode ter? Mas beleza, aí eles decidiram eliminar, fiquei estressado, mas até aí não foi muito o problema, né, até aí eu acho que está ok, assim, eu acho que o Piaget deveria sim se preocupar em manter o equilíbrio democrático, porque ela está dentro da democracia. O X, por exemplo, foi bloqueado no Brasil porque não dá medo para a democracia. E a Equipédia, apesar de que no passado ela, quando eu comecei a usar e muito mais ela era vista como não confiável, hoje em dia ela é bastante usada, então ela é uma fonte de informação para muitas pessoas. Então quando alguém busca no Google, ela vai para a Equipédia, então a Equipédia deveria sim se preocupar em ter uma coisa equilibrada democraticamente, se preocupar, por exemplo, em se preocupar, especialmente na parte democrática. Quando alguém é uma pessoa pública, um político, ou até mesmo concorrendo ao cargo público, a Equipédia deveria ter sim um cuidado especial, porque ela faz parte de uma democracia, ela tem que sim pensar nisso. Mas até aí tudo bem, são mudanças da política da Equipédia, que pode levar tempo, muita discussão, mas eu queria falar especificamente de um segundo ponto, né, que é o que aconteceu nesse artigo meu de Antônio Pereira, onde eu moro, que eu estou há 10 anos trabalhando esse artigo, muito trabalho, muito esforço e foi totalmente desconfigurado. Quando eu li o artigo, a primeira vez que eu vi a edição de Antônio Pereira, eu falei, ó, o cara tirou muitas coisas, modificou muitas coisas, removeu um punhado de conteúdo, até aí tudo bem, né, eu falei, mas aí ficou, achei que ia até agradecer, né, mandei um agradecimento, né, eu falei, ó, beleza, vocês acham que a informação está excessiva, vocês fizeram uns cortes aqui, eliminaram aqui, beleza, o artigo, diminuiu o artigo, ficou menor, até aí tudo bem, falei, ok, vocês querem um artigo pequeno, mais de enxuto, ok, eu já trabalhei com artigos com outros autores, a gente faz muito isso, de sair cortando os artigos, os caras fazem muito comigo, porque eu tenho que escrever muito, gosto muito de escrever, as pessoas saem cortando, até aí tudo bem, mandei agradecimento, ok. Só que depois, eu comecei a ler com mais calma, o artigo está cheio de desinformação, os caras tiraram, o pessoal tiraram as informações que eu coloquei, eu levei anos para fazer, com muito cuidado e atenção, é fato que eu citei algumas fontes minhas, porque não existem as fontes, eu estou em um local pequeno, e eu tenho feito pesquisas aqui na região, então é fato que eu coloquei algumas fontes minhas, não foi somente minhas fontes, eu coloquei minhas fontes, porque eu não tinha outras fontes, e talvez por causa disso, porque eu coloquei minha fonte, as pessoas desconfiguraram o artigo inteiro, por causa de uma fonte que, novamente, tudo isso começou, na verdade, esse caso começou com a desavença no artigo do evangelista, daí isso passou para o artigo do Duarte, do Angel Osvaldo, eu acho que, eu vou falar sobre isso no vídeo, tudo está a ver com política, ou seja, foi uma desavença política, que eu acho que a desavença no artigo do Angel Osvaldo e do Duarte, do Angel Osvaldo é porque eu tinha colocado algumas sessões de corrupção, desvios, porque, como eu falei, as pessoas usam o antipédio para se informarem, então quando você vai ver o artigo do Angel Osvaldo, é mais, a pessoa deveria ter acesso a essa informação, todas as fontes, tudo que eu coloquei não foram acusações vagas, foram artigos publicados de revistas locais, e a pessoa me acusou de que o antipédio não é um site de notícias, só que a própria pessoa usou notícias anteriormente de mim, essa mesma pessoa, que é uma pessoa do ICHS da UFOP de Mariana, um aluno de graduação, e daí ele saiu marcando todos os artigos que eu fiz, que eu trabalhei, estava trabalhando, e isso gerou uma onda de reversões do meu trabalho, bolsonarismo, por exemplo, eu tenho um livro sobre bolsonarismo, reverteram basicamente tudo, e o mais específico, que me deixou mais irritado foi o de Antônio Pereira, porque é um local pequeno, em 10 anos que eu venho editando o artigo, ninguém dava a mínima para o Antônio Pereira, pelo site, pelo artigo, porque é um artigo pequeno, de um interior, de ouro preto, e por isso as informações são difíceis de achar, eu mesmo demorei uma dificuldade enorme para achar, porque nem tudo que você acha online é importante, por exemplo, eles tiraram as informações do meu projeto sobre fauna e flora, porque eu tenho um projeto dinâmico, que está o tempo inteiro sendo atualizado, e o Inaturalista é um site confiável, o mundo inteiro usa o Inaturalista para a biologia, então eles tiraram o link do Inaturalista porque eu sou o curador do projeto, eu criei o projeto, sou o curador do projeto, mas são projetos que todos podem contribuir, não é somente meu, é um projeto que eu sou apenas o curador, tiraram esse link e colocaram o link de um site da UFOP, para um trabalho que me parece um resumo, não tem informação nenhuma, lá diz que tem alguns animais em Antônio Pereira, eu nunca vi esses animais em Antônio Pereira, eu cadastro os animais em Antônio Pereira, esses animais não existem em Antônio Pereira, se existem, eles estão, porque o artigo está na serra de Antônio Pereira, que é de ser muito no meio da montanha, então ele não representa a fauna e flora de Antônio Pereira, e o problema é o seguinte, que como eu já tive várias edições minhas revertidas em um único dia, eu decidi que eu não vou mais mexer, porque se eu mexer, o cara me acusou de vandalismo, bizarrismo, ninguém se deu trabalho de checar, daí da acusação de vandalismo, várias edições minhas foram revertidas, como a de bolsonarismo, aos meus artigos que eu havia criado, como a barragem do doutor, que é aqui Antônio Pereira, aqui perto, é uma barragem que tem que ser chamada a atenção, ele marcou como tem que ser mexido, são tags genéricos que o cara colocou. O de Antônio Pereira desconfigurou completamente, eu até fiquei irritado ontem, fui bloqueado, eu coloquei assim, quando eu for na parte de discussão do de Antônio Pereira, eu fiquei muito irritado, fui bloqueado, não tenho nem como responder, e perdi a paciência com esse rapaz, porque realmente as pessoas não enxergam o que ele está fazendo, ele está mirando só os artigos que eu trabalho, então assim, fui fazendo acusações vagas, e eu perdi a paciência, reconheço. Mas o ponto é que, eu não vou mais mexer no artigo do doutor Pereira, mas aqui eu falava para vocês, eu decidi fazer uma pesquisa, eu já tinha achado alguns artigos por acidente, de a Equipédia sendo acusada de machismo, e é mesmo, curiosamente, nunca venho parado para pensar nisso, porque a maior parte dos editores da Equipédia são homens, pelo menos os nomes, que geralmente eu tenho conflito, nunca tinha parado para pensar nisso, mas resumindo, não é sobre isso que eu vou falar, eu vou falar o seguinte, sobre a desinformação na Equipédia. Primeiro, se você buscar no Google, você vai achar dois tipos de, deixa eu ver se está salvo aqui, ou seja, acho que está aqui, já está aqui, se você procurar, vou começar do começo, do começo do, eu vou ver se eu coloco para vocês essa busca aqui, mas se você colocar desinformação Equipédia, você vai ver que existem vários artigos, os primeiros artigos são relativamente positivos, tem a ver com a Equipédia combatendo a desinformação, o que é totalmente positivo, mas eu não vou olhar todos, mas eu separei alguns aqui, que eu acho mais especificamente, eu queria mostrar para vocês, o primeiro que eu queria mostrar para vocês, eu deixo todos os artigos e um link para vocês, note que eu não estou fazendo isso porque eu odeio a Equipédia, eu sou apaixonado pela Equipédia, eu estou fazendo isso porque eu gosto da Equipédia, mas eu não tenho como eu lutar dentro da Equipédia, porque eu estou marcado, e eu acho totalmente injusta essa marcação que está fazendo comigo, eu acho que essa marcação tem mais, porque o que eles fazem? Eles usam regras cegas, se alguém te acusa de alguma coisa, eles não estão nem aí para fazer o julgamento, o cara me acusou de vandalismo, daí o pessoal entrou em tendência de confirmação, porque qualquer coisa que eu, daí para frente tudo que eu editei, eles reverteram, inclusive o artigo não tinha nada a ver com o conflito, o artigo sobre o bolsonarismo, é um artigo que não tem nada a ver, a briga era que eu citei o meu livro, o que é fato, eu escrevi um livro sobre o bolsonarismo, então sei o que eu estou falando, mas eu citei também cinco autores diferentes, só que eles reverteram tudo, por causa de uma citação minha, do meu livro, e também fiz uma citação direta para o meu trabalho, novamente, é um livro publicado, e a questão, e a pessoa poderia ter se dado o trabalho de reescrever, e manter o material da Wikipedia, porque também tinha desinformações do bolsonarismo, que o bolsonarismo, tinha algumas coisas que eu corrigi lá, eu citei alguns autores mais famosos, então a desinformação da Wikipedia, ela está vindo de várias fontes, mas uma fonte é essa, de valorizar demais o usuário, mas no usuário em geral, valorizar as acusações dos usuários, quando alguém te acusa de desinformação, como foi o meu caso, não há um julgamento, como se diz, genérico, o julgamento é feito, qualquer pessoa pode te acusar, e não há um julgamento do histórico, por exemplo, eu estou na Wikipedia há 10 anos, exerir de levar isso em consideração, eu exerir em consideração, por exemplo, quantos artigos eu editei, mas foi ao contrário, veio a acusação de vandalismo, o cara fez isso porque ele quer manter controle do artigo do Ângelo Osvaldo, ele não quer que eu coloque informações, que ele também colocou, eu somente expandi as informações, ele reverteu e me acusou de vandalismo, depois reverteu também o Duarte Junho, que é outro político que está candidato, a prefeitura Pereira, e depois saiu catando todos os artigos meus, e ninguém viu nada, é por isso que eu perdi a cabeça, isso me tirou de sério, então eu vou mostrar para vocês aqui, como eu havia, como eu havia falado para vocês, eu fiz uma pesquisa, vocês vão ver que tem várias informações, algumas coisas eu falo bem do OkPed, eu concordo, o OkPed também tem um desafio enorme para combater essas informações, só que alguns artigos me chamam a atenção, um deles, que é o que aconteceu comigo, exatamente aconteceu comigo, que é o uso político da OkPed, o que é o uso político? Foi exatamente o que aconteceu, eu nunca tive um problema com a OkPed, em geral, já tive dificuldade, tive conflito, mas esse problema que surgiu comigo agora, foi exatamente sobre um artigo do evangelista, que é um candidato, a prefeito de Euro Preto, e daí, esse negócio desabou, e foi parar no artigo, na verdade, a pessoa que colocou o artigo do evangelista para ser apagado, ele não me deu problema, ele colocou para apagar sobre o consenso, o consenso foi que apagasse o artigo do evangelista, o que eu discordei, mas depois, veio uma outra pessoa, e reverteu todas as minhas edições, do Anjo Oswaldo, e do Duarte Jun, que são os candidatos, e todos que ele reverteu, tinha a ver com corrupção, fraude, mas tudo citado, não tinha nada de que eu inventei da cabeça, e aqui está falando exatamente, vou deixar para ser esses artigos aqui, mas aqui fala, por exemplo, que eu vou ter sido considerado um grande desafio, eu vou deixar para ser os artigos, uma questão central, aqui o pessoal faz algumas perguntas, esse pessoal é de que? Esse pessoal é da Universidade, está aqui, a Universidade Federal Fluminense, no Rio de Janeiro, aí a pessoa faz um conjunto de perguntas aqui, que eu achei, está aqui, primeiro que eles fazem uma coisa bizarra, que eu também achei bizarro também, por exemplo, o Google Books, não sei se você sabe, mas o Google Books está marcado também, como desinformação, como não é confiável, porque eu sei, quando eu fui te dar meu Google Books, o site inteiro do Google Books, do Google Play, está marcado como desinformação, ou o fonte não é confiável, o que é bizarro, porque a maior parte dos livros, são publicados no Google, no Google Books, eu não sei exatamente como é o futuro da Wikipédia, eu espero que seja melhor futuro, mas a pessoa faz algumas perguntas, a primeira pessoa questiona o que o site Brasil 247, que eu já ouvi várias notícias desse site, então não sei julgar se ele é bom, se ele é ruim, mas aqui o artigo fala que colocar esse site como, colocar esse site como desinformação é errado, isso aqui é a argumentação do artigo, e a pergunta que esse artigo faz inúmeras vezes, é quem está decidindo isso, quem está decidindo, o pior de tudo é que você não consegue fazer essas modificações, eu mesmo que sou usuário, que sou há 10 anos, não consegui consertar o artigo do Ângelo Oswaldo, e do Duarte, não consertar, estender, sem ser acusado de vandalismo, e a acusação de vandalismo, ela espalhou em todos os meus artigos, foi parar o bolsonarismo, foi parar, e ficou assim, uma única acusação, eles generalizaram como se eu fosse um vândalo, sendo que eu tenho um histórico de 10 anos na Wikipédia. Mas aqui a pessoa faz algumas perguntas, quais estão sendo os mecanismos para impedir que se torne um campo fecho para a destruição de reputação como descudo das políticas e econômicas? Eu acho que nada, eu não acho que o PESC esteja fazendo nada, porque assim, o caso do Duarte Júnior e do Ângelo Oswaldo, que é candidato a prefeito europeu, para mim é um exemplo clássico do que está acontecendo, porque acontece, quando a pessoa reverteu a minha edição e me chamou de vândalo, a pessoa manteve conteúdo parecido, o que ficou evidente para mim é que a pessoa queria controlar o artigo, o ponto é que eu já tive inúmeras edições revertidas, eu também já reverti a edição das pessoas, mas eu nunca acusei ninguém de vandalismo, o problema é a acusação de vandalismo, porque a acusação de vandalismo que fizeram comigo, fez com que o processo ganhasse um efeito cascata. Todos os meus artigos ficaram sob suspeitas, o artigo não tinha nada a ver, inclusive o artigo de Antônio Pereira, que foi totalmente deformado, totalmente destruído, agora está com desinformação, eu acusei isso na página de discussão, aquelas informações, aí eles me bloquearam, e eu acusei que a pessoa está lá fazendo esse tipo de coisa, e quem foi bloqueado fui eu, a pessoa aparentemente está lá tranquila, porque ela usou uma estratégia bem difícil, a minha foi a acusação direta, a pessoa usou uma estratégia diferente, ela sabe você vandalizando meus artigos, mas não tem como saber, porque eu sou de Antônio Pereira, então eu sei que as informações não são precisas. Então, aí tem outra pergunta que a pessoa faz aqui, é possível que algum dos editores utiliza a plataforma para promover balcões de negócio? Eu acho que sim, porque esse rapaz que fez isso comigo, eu pesquisei o nome dele, eu não sei exatamente qual é a conexão dele com as revistas locais, mas ele recebeu o reconhecimento, então a impressão que me passa ao pesquisar o nome dele no Google, é que ou ele recebeu o reconhecimento direto dos jornais, porque ele supostamente é uma espécie de editor herói lá da região, está editando um artigo do pessoal, ou ele está aproveitando o reconhecimento, que realmente o nosso ego é grande, eu mesmo quando eu recebi reconhecimento, uma vez eu recebi reconhecimento de uma revista científica por ter criado a Wikipédia do artigo, eu recebi reconhecimento direto, isso levanta o nosso ego, então a pessoa quer manter o controle do artigo, só que detalhe que o controle do artigo, do artigo dele, do meu, dos meus, ele fez questão de lá e desconfigurar, então você vê, dois pesos, duas medidas, só que no final da confusão, eu fui bloqueado, eu fui bloqueado da Wikipédia, porque realmente eu perdi a paciência, porque, entendeu, fui bloqueado duas vezes, a primeira eu revesti, a segunda eu vou deixar da forma que está, não vou tentar reverter, não tenho interesse mais, por enquanto não tenho mais interesse em editar a Wikipédia. As decisões entre editores são coletivas e consensuadas, que é uma pergunta interessante, na verdade não são, não são, as decisões são na maioria monocráticas, é um editor, comigo foi o caso, de um editor que toma a decisão, nenhum editor checa essa informação, você pode pedir para eles reverter a sua decisão, por exemplo, de bloqueio ou de edição, só que no final não há uma decisão coletiva sobre qual edição ficar, ou quem bloquear, ou quem não bloquear. A decisão geralmente é tomada por uma pessoa, e o processo para você recorrer, é complicadíssimo, eu tentei achar como recorrer o meu bloqueio, eu tive que ir em várias páginas, depois mandaram um e-mail, é como me bloquearam, não tinha nem como escrever nas páginas do bloqueio, eu tive que mandar o e-mail direto, e a decisão, e pelo menos no meu caso, eu observei que é uma única pessoa que está fazendo isso, no caso me bloqueou duas vezes, é uma única pessoa, a impressão que passa, é que eles estão dando poder demais para uma única pessoa, e essa única pessoa, ela me bloqueou, e quando eu fui, é uma única pessoa, uma decisão dessa magnitude, de bloquear uma pessoa, que já está há 10 anos na Wikipédia, ou mesmo de reverter uma edição, e não haver uma espécie de discussão, entre os editoros, se aquela reversão é correta ou não, a pessoa reverteu e me acusou de vandalismo, a acusação de vandalismo foi aceita, sem nenhuma discussão, isso fez um efeito cascata, que todos os artigos que eu trabalho, foram revestidos, a decisão foi tomada monocraticamente, e a acusação foi aceita, e a pessoa ficou com a razão, porque ele foi o primeiro, só ele que acusou, eu não acusei ele de nada, na verdade, eu editei o artigo, ele reverteu a minha edição do artigo, eu reverti o artigo, ele tentou explicar, daí para frente, ele me acusou de vandalismo, sendo que, eu pessoalmente, eu estou a desligar o equipédia, raramente eu reverto a edição de alguém, porque eu acho que o equipédia deveria contribuir, não destruir, então destruir, é mais fácil do que construir, então, o foco do equipédia seria construção, não destrução, então reverter um trabalho de clínica, que tem várias, uma coisa se reverteu, uma coisa pequenininha, a pessoa foi lá e colocou uma coisa pequena, uma coisa é um bloco enorme, que as pessoas estão revertendo, e se você tenta lutar contra, eu já falei várias vezes, você é acusado de vandalismo, você não consegue, porque ele só é mais preocupado com os sintomas, que é de que alguém reverte, do que realmente olhar o caso como um todo, é outra pergunta que você faz aqui, o que tem sido feito, para evitar esse tipo de conduta, de instrumentalização, do espaço, da edição da plataforma, eu acho que nada, não tem sido feito nada de concreto, a equipédia até, ela até tentou, algumas vezes, eu vi lá no site de discussão, algumas coisas que ajudaria, por exemplo, lá tem um site de eliminação para o consenso, que é quando alguém elimina o seu artigo, eles colocaram lá umas pessoas, que nada muda a sua mente, que a maior parte das pessoas são arrogantes, e você não consegue discutir com elas, só que apesar de que elas tentaram criar alguma coisa, parece que não funcionou, porque as pessoas continuam rígidas, mais preocupadas em ter poder, eu acho que a IPL está dando poder demais a editores, e eu acho que esse poder centralizado, que eles fazem, está criando mais problemas, então no artigo, no caso, o artigo do Anjos Valdo, do evangelista, do evangelista que foi eliminado, do Anjos Valdo, do Arte Júnior, a pessoa, ela manteve o mesmo material, que eu tinha anteriormente, me acusou de vandalismo, sendo que eu estava usando fontes, e no final, ela fez a mesma coisa que eu fiz, depois ela vandalizou meus outros artigos, mas eu não fiz a acusação de vandalismo, mas ela basicamente desconfigurou o artigo totalmente, e eu decidi que eu não vou mais editar, porque depois de 10 anos trabalhando no artigo, eles conseguiram destruir o artigo em um único dia, entendeu? Em um único dia, eles conseguiram destruir o meu trabalho de 10 anos, basicamente, que eu venho aos poucos, construindo, ninguém nunca me ajudou, em 10 anos, raramente o artigo do Antônio Pereira, que é um lugar assim, vilarejo pequeno, alguém foi lá e me ajudou, às vezes alguém aparecia, mas me ajudava de verdade, porque fazia uma, reescrevia uma sentença, removia alguma coisa que ia colar, isso era legal, e eu agradeci, só que desconfigurar o artigo todo, isso foi exagero, tanto que eu não vou mais usar o artigo do Antônio Pereira no meu site, eu vou mesmo usar o meu próprio artigo, eu vou ver se eu estou criando o meu próprio artigo, então, nesse processo de instrumentalização da neutralidade, eu só vou mostrar todo um projeto democrático, está aqui, todo um arquivo participativo, colaborativo de mais de 10 anos com o Antônio Pereira, em campo de disputas políticas, que contradizem o próprio, eu falei isso, está vendo isso aqui, quando eles tentaram, quando eles apagaram o meu artigo do evangelista, eu falei isso, que não faz nenhum sentido, dois candidatos terem artigos, e dois evangelistas não ter o artigo dele, sendo que ele também é candidato, e não faz sentido, o artigo do Duarte Júnior, ter mais acusações de corrupção, e do Andrés Valdo não ter quase nada, então, basicamente, o artigo do Andrés Valdo está bonitinho, e eu não gosto do Duarte Júnior, não gosto da pessoa, mas isso é injusto, que o Duarte Júnior tenha mais acusações, do que do Andrés Valdo, sendo que os dois têm maracutaia, e aí, falando aqui, a partir do momento que a Wikipedia define o que é digno de confiança, e o que é passivo, suspeito de qualquer apresentação de argumento, exatamente aqui, e isso aqui que a pessoa falou muito bonito, o que é passivo, sem qualquer apresentação de argumento, exatamente, a pessoa da Universidade Federal Fluminense, colocou o dedo na ferida, exatamente, você não consegue argumentar com o pessoal da Wikipedia, eu já tentei fazer, você é bloqueado, ou eles não te respondem, os editores tomam decisões monocráticas, as decisões não são discutidas entre, algumas pessoas detêm, os editoras que têm poder de bloqueio, elas detêm todo o poder sobre a Wikipedia, editores como eu, que não quero posição de poder, eu nunca quis posição de poder, então, eu quero criar artigos, eu quero editar artigos, eu quero pesquisar, é o que eu sei fazer, eu sou pesquisador, só que eu fico submisso a um conjunto de pessoas, que, por exemplo, Antônio Pereira, eu entendo de Antônio Pereira, porque eu moro na região, então, o meu trabalho deveria ser valorizado, mas não é, eles valorizam o trabalho de uma pessoa que não mora em Antônio Pereira, aí valorizam o trabalho de uma pessoa que sabe, um cunhado de, o problema da Wikipedia são regras cegas, eles seguem as regras cegas, por exemplo, eu não posso citar meu próprio trabalho, mas não fazia um sentido, se, é fato que na academia, você não pode ficar citando meu próprio trabalho, mas eu citei inúmeras fontes que não eram o meu trabalho, eu só cito meus trabalhos quando não há outras fontes, Antônio Pereira é um local pequeno, então não tem quase nada, eu tenho feito pesquisa em Antônio Pereira, então, é natural, por exemplo, meu doutorado foi sobre um assunto específico, é natural que eu tenha mais informações sobre o assunto que eu estou, acho bizarro que a Wikipedia, ela não valoriza as pessoas que sabem do que está escrevendo, ela valoriza mais as regras cegas, do que alguém que tem autoridade para falar, então, se eu tenho um doutorado em uma área, eu tenho autoridade para falar, se eu moro em uma região específica, eu escrevo um artigo da Wikipedia dessa região, eu tenho autoridade para falar, só que a Wikipedia não valoriza essa autoridade, eles focam em um conjunto de regras, sem considerar o contexto, são regras cegas, rígidas, e qualquer coisa que eles viam, eles acusam de vandalismo, ou te bloqueiam, eles falam que está bloqueio de um mês, de uma semana, o que até te impede de você se defender, porque quando você tenta se defender, os caras te bloqueiam, isso é muito conveniente, porque uma vez que eles se bloquearam, você não consegue nem responder mais, você está no meio de uma discussão, às vezes pode perder a paciência, eu vou perder a paciência com o rapaz do CHS de Mariana, que para mim é um idiota, e no final eu sou bloqueado, sendo que ele usou uma forma bem, ele usou passivo-agressivo, ele saiu marcando os meus artigos, todos, o artigo não tinha nada a ver com a nossa briga, você quer indicador de evidência que sustenta a afirmação, exatamente, e sem permitir que a própria empresa do jornalismo, e aqui a empresa do jornalismo faça a defesa do seu verbeixo, mas essa regra vale em geral, essa regra não vale especificamente para isso, por exemplo, no caso de Antônio Pereira, eles preferiram a edição de uma pessoa que não é da região, do que a minha edição que tem a região, eles preferiram a edição usar artigos que não são citações minhas, mas artigos que não têm as informações, eu pesquisei sobre Antônio Pereira, não tem quase nada, é tirar a minha citação de um projeto meu, que eu tenho trabalhado continuamente, para colocar um artigo da UFOP, que eu não estou desqualificando a UFOP, mas o artigo não tem quase nada, o artigo ele fala de forma, apenas um resumo, sobre a fauna de Antônio Pereira, eu também acho que o artigo poderia ser citado, mas como a edição, ele não poderia ser citado como a única fonte, desconsiderar a minha fonte, porque a fonte tem o meu nome, é ridículo isso, então assim, tal ação passa a representar uma ameaça persecutória grave, sinal dos tempos sombrios que a democracia, exatamente, eu falei isso no artigo do Evangelista, eles deveriam considerar, aí o pessoal me acusou hoje que a Wikipédia não é uma democracia, a Wikipédia é coisa e tal, é um site com regras rígidas, eu argumentei isso, eu argumentei que a Wikipédia deveria valorizar a democracia, deveria valorizar o balanceamento de informação, se tem dois candidatos que tem um artigo na Wikipédia, o correto, que estão concorrendo, e todos buscam no Google, o correto é que o terceiro, que é do Evangelista, deveria ter o artigo também, e eu marquei o artigo como esboço, mas eles não aceitaram a minha argumentação, eles mantiveram, é óbvio que as duas pessoas que têm artigo no Wikipédia teram vantagem na competição eleitoral, porque a Wikipédia, ela tem sim um peso democrático nos tempos modernos, então ignorar isso e dizer que a Wikipédia não tem, ela não influencia a democracia, ela influencia, então sim, a Wikipédia deveria, como qualquer jornalismo, como qualquer site, ter, ser colocada, como se diz, ela deveria ser colocada sobre a lei, Alexandre de Moraes, Alexandre de Xandão, que gosta dessas brigas, a Wikipédia deveria também responder, quando se trata de assuntos políticos, quando se trata de eleições, a Wikipédia deveria sim, ser colocada na lupa, porque quando ela valoriza o artigo de dois candidatos, que é o prefeito atual, e o prefeito de Mariana, e não permite que o terceiro, que é o dois candidatos, tenha o seu artigo, ela está valorizando sim, dois candidatos, e dando vantagem para eles, então dando informação, quando ela impede que o terceiro candidato tenha informação dele, na Wikipédia, ela está sim valorizando os candidatos, então politizar a Wikipédia, e a Wikipédia não está acima da, mesmo no meio científico, no meio científico, onde a gente tem um sistema de revisão por pares, que é um sistema bastante rígido, um sistema bastante difícil de revisão por pares, a gente tem politização do sistema de revisão por pares, a Wikipédia não está acima disso, então a politização da Wikipédia, isso não vale somente para esse assunto, tem também a politização no sentido que aconteceu comigo, esse rapaz do CHS de Mariana, que é a politização no sentido de que a pessoa quer politizar o artigo, só que ela não diz isso diretamente, ela usa artifícios indiretos, como me acusar de me acusar de vandalismo, isso foi uma acusação meramente para evitar de que eu edite o artigo do Duarte Júnior, do Anjas Volta, porque a pessoa aparentemente acha que o artigo é dela, eu nunca acusei ninguém de vandalismo por editar meus artigos, porque eu acho que essas acusações de vandalismo, ou de o que quer que seja, elas atrapalham, elas façam que uma vez que eu fui acusado de vandalismo, eu meio que me transformei em vândalo da Wikipédia, depois de ser acusado de vandalismo, sem haver um julgamento, sem haver uma espécie de consideração da minha história na Wikipédia, que são 10 anos, sem haver a minha história como indivíduo, então, assim, é ridículo a Wikipédia que está fazendo isso, então, e Antônio Pereira dá seis dias de informações, sequestrando-se os princípios basilar, sucedindo ainda mais, e o mais bizarro é que se você colocar isso aqui na Wikipédia, esse artigo, que eles vão eliminar em algum ponto, alguém vai lá e vai eliminar, talvez não elimina de dia, não elimina diretamente, mas com o tempo alguém vai eliminar, então eles vão explicar sobre a comunicação, exatamente, essas pessoas da Universidade Federal Fluminense, colocaram o dedo na ferida, esse artigo, aqui, ele é perfeito, esse artigo deveria ser usado pelos editores da Wikipédia, e ser considerado, e traz a tona importante de base, que tem baseado em autoridade epidemiológica, porque assim, aquilo que a Universidade está fazendo, é um trabalho correto, de bater de volta, porque a Wikipédia é usada como referência, muitas vezes vai ser usada acima de uma universidade, então a Wikipédia deveria valorizar, autoridades, como autoridades de universidades, autoridades como, por exemplo, alguém que é da região, artigos de regiões específicas, deveriam ser editados por pessoas da região, como é o meu caso, de Antônio Pereira, que eu tive um artigo desconfigurado, artigos sobre assuntos específicos, deveriam ser editados por autoridades, é óbvio que eu não quero que a Wikipédia seja igual a Escola PID, a Escola PID, a expressão é uma merda, a Escola PID, eu tentei editar artigos na Escola PID, e não consigo, então a Escola PID, a Wikipédia deveria ser como a Escola PID, o projeto inicial da Wikipédia, era ser como a Escola PID, mas acabou que eles seguiram o modelo atual da Wikipédia, e a Escola PID, ela não é tão boa quanto a Wikipédia, só que a pergunta é, para você ser popular, a Wikipédia virou uma rede social, tanto no modo como ela argumenta, as edições, quanto na forma como ela funciona, porque essa coisa de bloquear a pessoa, porque afinalmente fez uma ofensa a alguém, e não haver um julgamento geral, haver um bloqueio, mas por um único editor, é uma das coisas mais bizarras que tem, porque você pode estar lá 10 anos, que é o meu caso, e ainda assim você é bloqueado, e depois você sai com a fama de vândalo da Wikipédia, então assim, eu vou, eu vou, aqui está dizendo que está em risco, eu concordo plenamente, eu acho que a Wikipédia, 10 anos de Wikipédia, que eu estou na Wikipédia, a Wikipédia não, ela não evoluiu, ela não se adaptou aos tempos modernos, eu acho que ela está em risco sim, está em risco, eu já vi casos recentemente de Wikipédia, se alinhando com casos de publicação, eu até tenho medo, que um dia eu vou acordar, a Wikipédia vai estar cheia de propaganda, vai ser vendida para alguém, e às vezes eu penso, é o trabalho que a gente coloca na Wikipédia, eu estou também repensando, se eu vou continuar trabalhando na Wikipédia, eu já estou pensando em me aposentar da Wikipédia, porque eu acho que eu já tive o suficiente, mas eu queria indicar para vocês o artigo, mas eu queria trazer para vocês um segundo artigo, que é o caso desse, esse tipo de assunto que está falando aqui, acontece, que está vendo, o cara disse que teve uma desinformação sobre ele, ainda assim o autor decidiu, por exemplo, no artigo do bolsonarismo, que minhas edições foram revertidas, eu citei pessoas que são especialistas na área, a Thais Oyama, ela publicou nos primeiros livros sobre o bolsonarismo, então a Thais Oyama que eu citei lá, é uma das pessoas mais importantes do bolsonarismo, no sentido de uma escritora do bolsonarismo, mas o meu trabalho foi revertido, por causa de uma desavença com a pessoa, reverteram todo o trabalho, eu citei também o G.C. Souza, que é uma pessoa muito importante do bolsonarismo, mas as pessoas valorizaram mais uma desavença que eu tive com outra pessoa, do que o conteúdo que eu tinha colocado, então, se as pessoas tiveram desavença comigo, mantém o conteúdo que eu coloquei, eu também sou autor de bolsonarismo, eu escrevo, eu tenho livro, eu tenho dois livros sobre o assunto, então, um autor de um livro sobre o bolsonarismo, deveria ter autoridade sobre o assunto, e aqui está falando exatamente isso, que o próprio autor não conseguiu, o artigo contém uma afirmação profundamente equivocada, eu gostaria de pedir, e eles tentaram, o cara tentou direto, culpado de ter rejeitado, assim o autor decidiu enviar às pregiadas colunas da revista New York uma carta aberta aos eminados da Wikipedia, que também o autor tentou fazer a modificação e não conseguiu fazer a modificação, isso porque as pessoas não estão valorizando a informação, elas estão valorizando o comportamento baseado em regras, regras cegas, regras que são seguidas, e as decisões são tomadas individualmente, como é o caso de me bloquear, uma única pessoa que fez isso duas vezes, uma única pessoa duas vezes que me bloqueou, e não houve nenhum julgamento para fazer esse bloqueio, eu não sou qualquer pessoa, estou na Wikipedia há 10 anos, então o artigo contém, isso aqui é só um exemplo, o artigo contém uma afirmação profundamente equivocada, eu gostaria, no caso do evangelista, no caso do Ângelo Osvaldo e do Arte Júnior, que eu tive as minhas edições revertidas, a pessoa que reverteu, na verdade, me acusou de vandalismo, e a Wikipedia aceitou a acusação, ela, na verdade, fez exatamente a mesma coisa, o que ela fez, na verdade, foi basicamente tentar manter o controle da Wikipedia, eu só estendi as seções que ela tinha colocado, coloquei, atualizei, coloquei mais informações, a pessoa reverteu, me acusou de vandalismo, porque ela quer manter o controle, então, se você quiser reverter uma edição de alguém, e acusar a pessoa de vandalismo, a acusação é aceita, então não é feito um julgamento, não é feito, aí depois eu fui marcado como, me marcaram, me bloquearam, e aí depois a gente reverteram todo o meu trabalho, que eu demorei, o bolsonarismo, por exemplo, eu demorei dias para editar o bolsonarismo, dias de trabalho, tudo perdido, eu demorei basicamente 10 anos, que foi editado há pouco, Antônio Pereira, que é o meu pilharismo, todo trabalho perdido, por quê? Uma acusação sem fundamento, e daquilo fez um efeito cascata, e ninguém fez o julgamento, nada, segundo o que diz, eu não vou ler todo o artigo aqui, porque o artigo está aqui, o artigo está aqui, vocês podem ler, então eu queria fazer um apelo, para os editores da Wikipedia, que tem poder na Wikipedia, eu não tenho poder, eu nunca quis ter poder na Wikipedia, nem sei se eu posso ter, mas eu já nunca me interessei, recentemente teve até eleições da Wikipedia, teve eleições, e eu recebi um e-mail, que eu também posso votar, mas eu decidi não votar, nunca votei em eleição da Wikipedia, eu reconheço a minha culpa, eu deveria participar mais politicamente, mas também, eu sei que eu não posso ficar reclamando, porque eu nunca votei, eu deveria ter votado mais, deveria talvez ter participado mais, quando eu recebi os e-mails, pedindo para me votar, eu não participei, eu reconheço a minha responsabilidade, mas é para vocês que, talvez participaram, que participam do sistema eleitoral da Wikipedia, considerar essas pessoas, que estão sendo colocadas em posição de poder na Wikipedia, e considerar essas regras que estão sendo usadas, especialmente como são decididas as reversões, como são decididas as acusações de vandalismo, e como as pessoas decidem o que é informação, o que é desinformação, eu posso falar que não é uma coisa bem feita, é mal feita, Antônio Pereira está cheio de desinformação, e vai ficar lá cheio de desinformação, o bolsonarismo também tem várias coisas equivocadas, e o bolsonarismo que não está completo, então estão valorizando mais acusações que são feitas, as pessoas não estão valorizando o histórico da pessoa na Wikipedia, o tempo que a pessoa está na Wikipedia, a confiança que a pessoa deveria ter por estar na Wikipedia, então, esse aqui é o meu ponto que eu queria falar para vocês, então, eu fico muito triste, por ter sido bloqueado duas vezes, eu fico muito triste, depois de 10 anos da Wikipedia, ainda não sou considerado uma pessoa confiável, eu fico triste em ver um projeto, que eu dediquei tanto tempo da minha vida, trabalhando como editor, nunca trabalhei em posição de autoridade, ser tratado como vândalo, ser tratado como qualquer, eu fico triste em ver, uma pessoa, instrumentalizar a Wikipedia, que é esse rapaz de Mariana do CHS, para ter controle de um único artigo, do Anjos Valdi, do Duarte Júnior, e depois vandalizar o meu artigo, dizendo que está ajudando, não estava ajudando, ele vandalizou o artigo, só que de uma forma mais discreta, ele foi lá e, de uma forma discreta, aí eu leio algumas fontes que citaram, são fontes que são péssimas, são fontes que não tem informações, eu duvido que eles leram aquelas fontes, e sim, a Wikipédia tem isso, eu já peguei várias coisas na Wikipédia, que as fontes são citadas, ou são citadas com fontes que não existem, mas fica lá na Wikipédia, ou às vezes eles citam fontes, uma vez uma pessoa colocou informações de Antônio Pereira, que é de onde que eu moro, e a pessoa colocou o número de habitante de Antônio Pereira, e habitantes, colocou várias informações, inclusive informações detalhadas de Antônio Pereira, de onde que eu moro, só que a fonte que a pessoa citou, não tem essas informações, eu fui lá na fonte, eu citei, eu procurei, não existe as informações, nesse caso eu consegui reverter, mas no caso atual, eu não vou reverter, porque eu já estou marcado, então tudo que eu fizer na Wikipédia, eu tenho 10 anos de Wikipédia, estou marcado, tudo que eu fizer na Wikipédia, já foi revestido, primeiro eu fui bloqueado, eu consegui desbloquear, então, eu decidi tentar ignorar esse conflito, e decidi seguir em frente com a minha vida na Wikipédia, só que daí para frente, tudo que eu faço, e esse rapaz, esse guest Mariana, começou a perseguir, e o outro também veio atrás de mim, e começou a reverter meu trabalho, porque supostamente eu sou um vândalo, então assim, o critério para fazer essas acusações, eles são totalmente equivocados, então, eu agora não posso fazer mais nada na Wikipédia, sem ser perseguido, sem ser marcado, sem ser revertido, então, eu faço um apelo, as pessoas que ainda querem proteger a Wikipédia, que considerem esse vídeo, e essa minha experiência, e esses artigos que eu estou mencionando, esses são apenas alguns artigos, tem mais artigos sobre, eu já cheguei uma vez a um artigo sobre a Wikipédia, deixa eu ver se eu acho ele aqui, para vocês aqui, vandalismo, vandalismo, machismo, está vendo aqui, tem vários, vandalismo, machismo, que concentra ataques em março, mês que celebra a luta das mulheres, está vendo aqui, aí se você pegar aqui, por exemplo, tem um outro aqui também, que vocês veem, que é o do, que é o do, do Alexandre de Moraes, também, nesse caso, é inglês, os ataques ao artigo do Alexandre de Moraes, só que eles não conseguem ver isso, porque o que acontece, se eu for lá, está vendo, verbete em inglês, o Alexandre de Moraes é atacado, se eu for lá, e tentar proteger o artigo do Alexandre de Moraes, alguém me acusar de, alguém fizer uma acusação em inglês, por exemplo, de que eu sou um vândalo, a acusação será aceita, sem qualquer julgamento, e eu serei bloqueado, como aconteceu atualmente nos artigos, e se eu ficar nervoso, o problema é esse, se eu ficar nervoso, toda a minha argumentação é perdida, eles acusam, e se eu ficar nervoso, porque eu não tenho como não ficar nervoso, com esse tipo de coisa, eu sou bloqueado, como eu fui agora, uma semana, também no artigo do Ikeped, do Alexandre de Moraes, e no caso do, no caso do Alexandre de Moraes, é uma pessoa famosa, então chamou atenção, mas no caso do Angel Osvaldo, e do Duarte Jun, também está com esse problema, a pessoa que está lá, e me acusou de vandalismo, ela está fazendo a instrumentalização, do Ikeped, para manter controle dos artigos, que ela está querendo manter controle, então é isso pessoal, eu espero que vocês pensem, no que está acontecendo no Ikeped, porque é um projeto, que nós deveríamos proteger, abraço a todos.